Pouco antes da sessão plenária desta segunda-feira, 21 de agosto, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adhemar Traiano, falou sobre as mensagens do governo do estado que já chegaram na casa e começam a ser discutidas hoje em plenário. O do BNDES realmente está na pauta para o dia de hoje, como também temos outras mensagens do governo de doação de imóveis que estão na pauta para serem aprovados. Os demais ainda estão em fase de entendimentos. O líder do governo tem construído algumas mudanças por solicitação do próprio Tribunal de Justiça e de outros segmentos. Então, logo isso esteja concretizado, eu o colocarei na pauta. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adhemar Traiano, também falou sobre o aplicativo Agora é Lei no Paraná, que é finalista de um prêmio nacional. Mais uma conquista da Assembleia Legislativa, da nossa equipe que construiu esse aplicativo Agora é Lei. Estamos entre os 12 melhores projetos de inovação no país, que esse prêmio será, enfim, daqui a alguns dias, na cidade de Pernambuco, se não me falha a memória, anunciado o vencedor. Podemos até ser o primeiro no Brasil, mas já o fato de estarmos dentro, os 12 melhores do Brasil, num projeto do Ministério do Planejamento e da Associação Brasileira, que trata da área de comunicação, é um grande feito para a casa. Mais detalhes no site da Assembleia Legislativa e nas mídias sociais. E aí